É uma questão de igualitar 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 Não me lembro mais É uma formalidade Como decidir de dar os cabelos De eliminar o café e a sigaretta De fazer uma fita com alguém ou algo É uma formalidade Uma formalidade Uma formalidade É uma questão de igualitar Eu estou bem Eu estou mal Eu não sei Dove estar Eu estou bem Eu estou mal Eu não sei Eu estou trabalhando Eu não estou trabalhando Não guardo na TV Não vado ao cinema Não faço sport No studio, não trabalho Não guardo na TV Não vado ao cinema Não faço sport É uma questão de qualidade É uma questão de qualidade É uma questão de qualidade É uma formalidade Não lembro mais bem É uma formalidade Como decidi a dar os capelli De eliminar o café e a sigaretta De fazer a fita com alguém Ou algo É uma formalidade É uma formalidade É uma formalidade É uma questão de qualidade Eu estou bem Eu estou mal Eu estou bem Eu estou mal Eu estou bem Eu estou mal Mas uma formalidade Uma formalidade Uma formalidade Uma formalidade